Música Oi gente, eu sou Aniela Cardoso, produtora do Grupo AVEI e fui convidada para uma missão muito especial apresentar para você o novo Zoom Gastronomia do programa nós vamos juntos invadir o mundo da culinária aqui no Pitadas o quadro mais gostoso do Tudo AVEI Música Para estrear o nosso quadro hoje, a gente está aqui na cozinha da Cinex esse espaço maravilhoso que sempre recebe a gente tão bem e eu tenho um convidado especial, o Bernardo Esfodia Tudo bom? Tudo ótimo e você? E ele disse que vai provar para a gente hoje que os gravatas mandam bem no fogão Bom, e hoje o que você vai preparar para a gente? Bom, hoje eu vou preparar um risuto de queijo brie com ombro suíno e gelé de pimentão vermelho você quer começar, quer colocar o azeite? Vamos lá, eu sei, gente, eu sei colocar azeite na panela Então vamos lá Um fio de azeite, é? Um fio de azeite, por favor, é ótimo Agora vamos lá Uma cebola, um pouquinho de cebola Agora a gente vai acrescentar o arroz arbóreo ou carnaroli pode ser ambos Esse arroz arbóreo e carnaroli é aquele para fazer risoto, né? Específico para risoto Específico para risoto O pessoal sempre gosta de ficar lavando o arroz porque vai ficar aquele caldinho branco Aquele caldinho branco é o amido do arroz Certo, mas para fazer o arroz soltinho não risoto Tem que lavar Tem que lavar Então vamos lá, te dá uma boa refogada no arroz espera ele dar aquele estralo como se estivesse fazendo uma pipoca na realidade A gente acrescenta agora um pouquinho de vinho Vamos lá, pode pôr Pode à vontade Até eu falar O risoto você tem que sempre fazer com vinho branco Nunca com vinho tinto Vinho branco você usa o chardonnay ou o vinho branco A gente tem aqui caro de legumes Aqui tem água, basicamente água e o caldo de legumes Nada mais Você vai acrescentando aos poucos o caldo de legumes O caldo de legumes tem que estar sempre quente Pode pôr Agora vamos colocar um pouquinho de sal Sal é comigo, pitadas Pitadas Uma pitada de sal Pode ser duro Colocar um pouquinho de pimenta Agora vamos acrescentar queijo brie Fazer o lombo suíno Vamos lá? Vamos lá A gente tempera ele com um pouquinho de sal Pimenta A gente vai deixar cinco minutos de um lado Cinco minutos do outro Está pronto para servir Então vamos lá Vamos montar o prato Um pouquinho de lasca de amêndoa Então a gente vai finalizar agora com gelé de pimentão vermelho Que você pode comprar pronta Ou fazer, né? Ou fazer em casa Se não tiver bom, vou falar Prometo a vocês, hein? Pra vocês não perderem tempo na cozinha, né? Não me mate do coração, Niela Diga algo Bom, gente Está uma delícia Gravata foi aprovada Ele manda bem na cozinha Obrigado, obrigado Podem fazer em casa E vai estar disponível no blog andreavelano.com.br Tá bom? Programa tudo a ver por André Avelami Um oferecimento Via Sono Uma Maison Reconflex Líder e interiores Marcato Perfeito para quem é exigente E Home Design Uma Maison Reconflex 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 Obrigado.